Deixe o seu like e se inscreva no canal para a vovó Granny e o vovô Grandpa não te pegar a noite Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixe o like bem legal Oi pessoal, tudo bom? Então é o seguinte, hoje estamos aqui para um vídeo de react e eu trouxe comigo a minha amiga Corujito É um mesinho pessoalzinho, ai, ai, minha cabeça, ai A mulher da vassoura tá aqui, ela quer me pegar, socorro, socorro É a Granny, eu ia apresentar o nosso outro amigo que todo mundo deve ter visto Já tá começando a ficar assustador Nós vamos fazer assim um reactzinho bem bacana Da Granny versus o Grandpa Que é a vovó contra o vovô Então vamos começar Olha ali, ó, o vovôzinho engraxado sorrindo Ali na parede eu tô vendo, eu não sei, eu desci as escadas Ah não, vou descer também É, é só tu ir naquele buraco que tem ali em cima e aí começa a descer Ó, então eu vou começar, tá bom? Vou dar play no vídeo que tá todo mundo esperando, tá? É três, é dois, é um e já! Uou, é o meu escolinho Nossa, o que é isso? Ah, o cara morreu Que estranho É uma escolinha bem legal até Não! Olha! Não é nada legal porque apareceu a vovó zona ali Era mesmo lá de cima, eu lembro Era sim, a vovó zona, ela pega todo mundo e mata Ah, eles têm um desafio Sim Sim, sabe o que eles vão ter que fazer? O quê? Entrar naquele portal Mano Nossa, aquela aranha tá até com os olhos saltados de medo É, eu tô dando uma voltinha por aqui também O zumbi Pra ver o ambiente Achei uma melancia Oi, melancia Quem mais que tá por aqui? Vários monstrinhos lá do Minecraft É, são todos bem legais Não, mais legais que eu Ai, a voz chegou Foi só eles virem lá no portal Eu não posso nem reagir em paz Vem, entra no banheiro, por favor Obrigado Vamos ficar aqui, ó Se eu morro Pronto, fica aí sentada Pique, poque Olha lá Tu não tá vendo, garota? Eu tô vendo, claro que eu tô vendo Eu não sou cega Tá cheio de sangue ali na parede Nossa, alguém morreu por aqui Tadinho Ele tá até tremendo É, é que tá todo mundo muito nervoso com a situação O portal sumiu O portal sumiu? Como assim? Aham, e cadê o professor? Tá vindo Ai, eu acho que ele tá com uma terra elétrica Tu descobriu uma coisa Ou não? O professor agora deve ser a Granny, né? Não sei, eu acho que ele é bem doido Sim, com certeza Isso eu não tenho dúvidas, né? Ele tá com serrote na mão Tá rindo de todo mundo É uma faca crente Ai, interessa Parece um serrote Todos estão muito Muito com medo Olha os olhos Com os olhos assim saltados De pique-poque Nossa, minha nossa, nossa Até eu tô me tremendo tudo Ai, ali tem uma garrafinha Ai, que vontade de tomar Eu sou muito curioso, sabia? Então toma, né? Ai, depois eu morro E aí tu vai fazer o quê? Chorar muito, né? Claro, né? Daí eu sei que também não posso tomar Ah, eles estão brincando do jogo Ai, sai daí Caraca Tá vindo É porque eles são burrinhos Cadê? Ah, ela abriu a porta Ai, cortou o pescoço de alguém Oh, tu já morreu E foi para o Bileléu É, agora eu só tô aqui de cima Olhando pra todos E torcendo por vocês, amigos Ah, eu tô aqui olhando também Pra ver o que vai acontecer Na próxima rodada A próxima vez é o do Slime Ai, Slime Ai, Slime Ele tá batendo na parede É Tem grilo cantando Próximo é o esqueleto Uau Vem aí, esqueletinho Isso aí Boa sorte Ele tá procurando as coisas Até que de repente Ela chegou E viu ele ali dormindo Vai ser muito fácil essa morte Ah Ela soltou um pão Coitadinho morreu na hora Essa foi bem fácil Foi mesmo Tá Tudo bem O esqueleto tá maluco Ai, vai ela de novo É o Enderman 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 É porque o cheiro tá lá ainda Tu não sabe É verde Horrível Aquela fumaça Estrondosa dos gás Tóxicos Sim, muito tóxicos E mata as pessoas Sim, mata as pessoas Facilmente A gente já não tem mais paz Nesses lugares Não tem mesmo Será que ela morreu? Ai Ou não Olha o ninja chegando Eu também quero virar um ninja Nossa, o ninja tem poderes Isso aí Pisa na cara dela Boa Pisa mesmo Na cabeça dela Meus parabéns Ele salvou a vida de todos Eba Aê Todos voltaram a vida Todos Eu tô comemorando E eu também Hello 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 Olá Hum Hello Eles foram bem até Ah Jogaram o professor lá dentro Ah, que engraçado Ele caiu, né É Imagina se não vai cair Ainda tá lá Sim Em todos os lugares Das paredes Agora vai começar Eu acho que o grandpa Ó A aula vai começar De novo Uhul Todos posicionadinhos Em suas carteiras Herobrine A gente não pode vacilar dessa vez Meu amigo Senão a coisa vai ficar séria mesmo pra ti Eles vão sem dó nenhuma É, eles vão sem dó Uma música Troca Troca Tch Tch Troca Troca Droca Troca O que foi isso? é o vovô agora vai ficar muito mais difícil não, quero embora, quero embora por favor, me deixem em paz a oito está aqui a que encontrei que caixa feia é assombroso cai daí Ai, mas é bula mesmo, né? Meu Deus Sua bunda mole, fedida Ela não consegue assistir Na casa da Granny e do vovô Sem morrer Só pode Tá bom, ó O esqueleto tá chegando aqui Chegando esqueleto Esse é o peito, né? Uma chave Andando pela casa Quem será que dá Ai, o velho babão Não Velhinho Seu maluco Ah, ele se escondeu Embaixo da mesa É uma boa tática Meus parabéns Meus parabéns, velho Velhinho não, né? Esqueleto Não presta atenção nas coisas Ah, tá bom Uou, derrubou ele Ai, ele tá querido Eu também estaria rindo, mas Ele tá vivo, infelizmente Só quebrou o corpo Só sobrou o corpo Creeper, vai, arrasa É você agora, amigo Explode ele Mostra quem manda nesse lugar Explode o coração É, bate, bate, colação Explode muito Ele tá espiando É muito bom espionar Muito bom Ele tá vindo bem devagarinho Ele é bem espiado Suavemente Até que ele virou E acabou Ai, ele já viu Você tá ferrado, Creeper Muito lascado Virou uma galinha Coca, 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 coca Piu, 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 piu Um pintinho Ai, chegou Acabou Acabou Um dentão Lá foi Lá foi ele Agora quem é? O zumbi Ai, zumbicinho É com você Eu gosto de ti, cara Mas assim Eu acho que não vai dar certo Ai, zumbicinho Agora vem ele Sai daí Isso, sai daí Corre Corre, galinha Com galo Te pega Corre, galinha Com galo Te pega Ele já tá morto De cansado Sim, chuando Pra calamba Ai, já tem uma pessoa morta ali Mas pelo menos Tem uma chave Quê? É Que em inglês É o quê? Em inglês é quê, né? Mas em português É a chave Ah, tá Não sabe traduzir Tá com ele É só pegar, zumbi Pega Ai, ele morreu de amores É É É uma paixão Estão todos apaixonados Agora pintou um clima Vai acabar tudo É só o velhão chegar Olha, ele já chegou ali atrás E ele chegou pra acabar com tudo Isso é verdade, pô Pelo amor de Deus Já foi Mais um corpo Ele matou o slime também Junto? É porque ele é muito pequenininho, né? Ai, tá lindo Ele era fofo Ai, agora é um esqueleto Sim Vai Ai, já me ilusão Vai, esqueleto Arrasa aí Ai, não, 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 né? Ai, não, né? Já tá de cara com ele Poxa vida, hein? Joguei Ai Pusou a cabecinha Vai Tchau, tchau Como assim? Mas vai em corpo Enderman, vai, é a sua vez Enderman, vai Seu grandão, penudo e braçudo Pega ele, Enderman Dá um mata-braço Um mata-leão Um mata-perna Onde é que ele foi? Ali, com aquele moço Vai sair com ele Ai, ele se achou O garanhã Ai, a cabeça dele até rodou Ele tá muito mal Muito mal E acabou assim Poxa Eu tô bravo Cristão Vai acabar com essa coisa? Ah, não Agora Tu é a última esperança Pelo amor de Deus Tu é um ninja lindo Não, 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 não Não seja apertado Por essa melançada Não cai, não cai mesmo É Isso é uma armadilha É uma armadilha Pega Isso É isso aí Joga em cima daquele louco que tá aqui Ah Ah, eu falei que ele ia vencer Aê, pisa, pisa na barata Pisa, pisa Ganharam Que bom Ai, que contente que estou Pessoal, é o seguinte Esse videozinho vai ficando por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Porque foi muito roloso Além de assistir isso Nós estávamos na casa da Bobó E do Bobó A hora que compre queixos Então é isso Um beijo Um queijo E até os próximos vídeos Tchau do lagartixo E beijo da Coloxita É da Coloxita Mua Mua Mua